Salvador sendo espancado sem panelas Eu explanando dois maluco feio Sem maldade mano essa é a calminha Fui ensinar esses cara como tu trampanazinha Vai ir com o trem e rima passeazinha Só que o Enderman se apaixonou pelo guardinha Ah, cala a boca meu filho Foi ensinando as trampanazinha O chapadão quase te jogou no trilho E eu fiz e prepara E foi pro corpo que não deu na tua casa Sem ensinou nós trampanazinha Agora eu olho pra câmera e falo Ó que coisa louca Aproveita que tem pra no trilho Não perde sua linha Pega agulha e também costura sua boca Ah, que bosta, sem maldade O seu fusão Você rimando comigo tá fazendo tudo limão Até porque você não tá entendendo De novo esse assunto Você tava lá tremendo Ele manda esse bagulho Você não vai acabar até te decorar A quinta-feira você mandou essa analese E eu vi que desplanar Não adianta distorçar Não adianta distorçar Mano, viu como é que cê deu roi? Cê tá tão chapado Que nem na leste nós foi Então eu não mandei a decoradão Seu curro Também não foi na teles Olha pra mim que eu te dou um muro Primeiro que ele errou em das paradas Primeiro que cê não foi na leste De quinta era a quadra Animal Tá com o fundo do ralto Mas eu até ligue na leste Cê tem seio Vem rimar mais perdido Do que segue em ciroteio Por isso aqui com você é ouvido Cê vem rimar mais perdido Do que foco Mas eu conheço um poeta Da t-zap aqui devagarinho Sua mão é cegue, seu Seu cego, meu fulho de olhinho Então cê se perde Você não passa a visão Essa ideia aí foi mó de ramelão Não dá nada Meu mano vai passar o mar Seu poeta da t-zap é o olhinho O meu é o Neymar Fechou? Essa você não vai pegar Porque cê não sabe a arte de flertar Vem rimar de pistaleiro Não sou poeta Vendo essas merda Cês são poeteiros Cê tá ligado no bagulho É mais cabreiro E agora eu vou mandando Fustar aí Que é verdadeiro Cê flerta igual o Neymar Só que você continua sendo branco Você flerta igual o Neymar Só não consegue entrar em atividade Quando tá no campo Cala a boca amada E só roubada Lógico que eu sei entrar Até porque antes de entrar Eu vejo granada Fechou? Tchau Vocês dois na batalha hoje Tomaram um pau Veja o gramado Essa ideia é verdadeira Cê veja o gramado Que tanto passa rasteiro Cê chamou ele de branco Ó que treta Você é o Gasparzinho Querendo o seu boi da cara feita Essa aí cê mandou Já no outro vídeo Caralho Você tá falhando Em um compromisso Me desculpa Eu vou te explorar Para de fular maconha Quando cê voltar pro Paraná Gente Vou falar uma coisa pra vocês É que essa rima Antes ele já fez É porque mano Esse cara é tão feio e coisão Que a gente já fez nada O DJ queimou os carros Você mandou umas quatro decoradas Não é capaz Eu não posso? Ué Direitos iguais Tá ligado né mano Pode partir Uma decorada Cê vai mandar Realmente a coisa não é feia Eu não briguei o capeta Na verdade virei o seu Mano O Vista Rap já consome E o seu maior inimigo Certeza que é o lobisomem Não para nada A ideia já bateu Se paria a rivalidade Eu tô com chupa Show O seu retardado Agora eu vou te explicar Fazendo meu beçado Eu sou o capeta Mandando improvisado Fui eu que senti Veio a ação E falei Trai o seu namorado Viu Uau Cheque na rival Você é um boçal E eu vou além A tua não tá aqui do lado Pode tá te estreindo também Ih tio Cê não bateu Virou com a mina agora Os caras virou dois calarim Quando esse papo Eu fui embora Aê Você é o dano É pra dar você se fuder Eu não vou coar Vem com você Nem com você Então abandona o vídeo Se você falha Quando você faz um compromisso Me desculpa né meu mano Agora você se saca e se padece Abandona a inicial Função sem exerce Ele queria abandonar Pra ter sorte Ele mandou a mesma rima Que você mandou primeiro A maconha bateu forte Falou um brava teu O município que você colocou E os homens escondeu Ah mano Sem maldade Sem caú Você fumou maconha Primeira vez comigo E seu olho fechou Até porque meu trinta passou Mas ele falou Chega um trago na maconha Mas não sabia Ah Calabou que você é um dos piores Ele fumou maconha E SP E falou Caralho Os homens são muito mais Eu tô te quebrando Sempre tô fazendo isso Então mano Seu corpo tá chafando Você que fechou os olhos Nos versos que eu componho Fumer maconha com você Só no teu sonho Você tá ligado né Tiozão Como é que é E rio Vocês tão embaixo Do meu fome Tudo bem mano E se você não viu Você acha que não fumou Só porque você deu dois tragos E dormiu Só que você tava lá Eu nem fumei Não adianta Seria É que esse moleque Vem tomar pipoco Fuma Aguindo ruim Falou Caralho Eu tive um sonho louco Me desculpa desse jeito Tome Cê viu o lobisomem Fuma maconha E cê acordou com o fome Fuma maconha Fuma maconha Fuma maconha Fuma maconha Fuma maconha Fuma maconha